Gente, o verão é a estação do ano que a população mais consome energia elétrica, né? E por isso as contas de luz são as mais caras. Além disso, o mês de fevereiro terá cobrança de taxa extra na tarifa de energia, viu? Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins, algumas dicas de como diminuir esse consumo. As temperaturas altas comuns do verão levam consumidores a adquirir aparelhos de ar-condicionado ventiladores que possam refrescar um pouco mais o calor. Mas é aí que o consumo de energia elétrica aumenta e o valor da tarifa no bolso do consumidor pode pesar. O verão é a estação do ano em que os moradores mais consomem energia elétrica. Um dos vilões da conta de energia elétrica é o ar-condicionado. E para quem mora em cidades quentes como Três Agoas, onde os termômetros registram mais de 40 graus durante o verão, o aparelho acaba sendo indispensável. Mas com algumas dicas de especialistas, é possível se refrescar mais gastando menos. Alguns cuidados podem ajudar a evitar gastos indesejados. Verifique a borracha de vedação na porta da geladeira. Mal estado de conservação sobrecarrega o motor. Nunca deixe o eletrodoméstico perto do fogão, pois vai consumir mais energia. Mantenha o chuveiro no modo verão. Outras dicas são usar lâmpadas de LED e desligar os aparelhos eletrônicos da tomada, quando não estiverem em uso. Esse especialista também dá algumas orientações aos consumidores. Durante o dia, a orientação é que se mantenha o máximo de ventilação possível. Eventualmente, ventilação do próprio ambiente, com janelas bem abertas, e com chuveiro elétrico também é um grande vilão. Se puder tomar banho frio, melhor ainda. E aproveitar um pouco para se refrescar no calor. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que, no verão, a conta de luz chega a ficar até 8% mais cara. O fato de que mais pessoas estão trabalhando de casa pode significar também uma maior utilização de eletrodomésticos e o aumento dos gastos na conta de luz. Sem ar não tem jeito. Às vezes, de manhã, até o ventilador pode conseguir, mas tem que ter a tarde. Sem ar condicionado não dá certo. O problema é que a bandeira tarifária de fevereiro seguirá amarela, o que representa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança também vigorou no mês de janeiro. O jeito é economizar no consumo diário para evitar susto na hora de pagar a conta de luz.